Para mim, o voto é uma pequena parte da nossa expressão democrática que podemos ter, mas é uma parte que é essencial porque, na realidade, vivemos num sistema democrático parlamentar, pelo menos no nosso contexto em Portugal e na Europa, e é a nossa forma mais direta de conseguir fazer valer aquilo em que nós acreditamos. Eu voto porque sinto que há uma luta que tem de se ter a favor dos direitos ambientais, dos direitos laborais, sociais, da abolição de todas as discriminações e desde o momento em que se tem confiança em que há candidatos que realmente podem fazer isso valer e impulsionar esta luta, acho que faz todo o sentido votar.